Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse micro canivete da marca SRM que no caso é o modelo 418S, então esse é um canivete realmente muito pequeno mesmo sendo que ele tem de comprimento total 8,4 cm e de comprimento da lâmina então 3,2 cm é um canivete realmente muito pequeno, atualmente é o menor canivete da minha coleção inclusive eu comprei ele justamente para ser o menor canivete da minha coleção e eu também gostei muito da forma como ele é extremamente bem construído para um canivete tão pequeno então esse é o modelo que conta com as talas em titânio e a lâmina feita com aço 12C27 então o aço Sandvik 12C27, aqui a gente tem as marcações que ele tem ali na lâmina ali a gente também tem um número, eu não sei se é número de série ou o que é mas ali a gente tem o modelo que é o 418S e o tipo do aço esse acabamento da lâmina que é um pouco mais fosco, parece ser algum tipo de jateado mas ele tem um acabamento bem suave e o canivete é realmente muito leve mesmo então ele pesa só 20,5 gramas esse é o modelo que ele tem o stop pin então preso ali na lâmina e a gente consegue abrir ele tanto pelo flipper normal como também pelo front flipper aqui abrindo com o dedão dessa forma é a espessura da lâmina dele de apenas 2,1 cm sendo que ele veio de fábrica também com um fio bacana então aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, ele vem bem afiadinho sim de fábrica e é um canivete realmente muito pequeno com uma pega para dois dedos aqui ele não chega nem a ter clipe de bolso porque a ideia é você levar ele com uma argola ali num chaveiro mas eu gostei bastante de levar ele lá naquele bolso de relógio então aquele bolso da calça jeans, aquele bolso um pouco menor sendo que dois pontos que me impressionaram em relação a ele é que primeiro é um modelo que conta com rolamentos então é um canivete que tem uma ação bem suave ele tem mini rolamentos ali dentro e também é um modelo que ele conta com um insert aqui na trava de titânio assim como a gente tem com os canivetes maiores que são frame locks com a tela de titânio para não ficar em contato ali diretamente o titânio com o aço aqui ele tem um insertzinho naquela parte então ali a gente vai deixar ficar batendo só o aço no aço ao invés de bater titânio que é bem mais mole ali que o aço então ele vem nessa caixa, uma caixa bem simples a caixa dele é menor que a caixa que os modelos da SRM costumam vir aqui a gente tem o modelo 418 sendo que abrindo aqui a caixa dá para mostrar para vocês o que vem aqui dentro então aqui a gente tem um pouch é uma espécie de um pouchzinho então um saco de tecido aqui que vem com os canivetes da SRM aqui a gente tem os panfletos que também vem ali com os modelos da SRM e ele vem então dentro desse plástico a gente também tem ali os pacotes de sílica então em algum lugar aqui tem um pacotezinho de sílica para não pegar umidade e comentando um pouco mais sobre o aço a dureza que a SRM informa que deixa o aço desse modelo é entre 57 e 59 HRC fazendo as clássicas comparações de tamanho aqui do canal a gente tem ele em relação ao modelo Ontario Hat 2 eu não vou comparar com o Ontario Hat 1 porque ele é bem menor que o Ontario Hat 2 inclusive então ele é bem menor que o Ontario Hat 1 aqui a gente tem ele em relação ao Kershaw Cinder que era o menor canivete da minha coleção até agora sendo que é engraçado que a área de fio útil dele consegue ser maior do que a área de fio útil do Kershaw Cinder comparando com mais alguns modelos a gente tem ele aqui em relação, por exemplo com o Civivi Mini Praxis então é um canivete bem menor que o Civivi Mini Praxis e aqui também em relação ao modelo Baby Bunter então o canivete também é bem menor que o Baby Bunter que já é um canivete bem pequeno parece um canivete enorme perto desse e aqui a gente tem ele também em relação a um Vitorinox de 93mm e também em relação a um Vitorinox de 58mm então ele consegue ser menor inclusive que os modelos de chaveiro da Vitorinox agora eu aumentei um pouco aqui o tamanho da câmera pra mostrar pra vocês ele em relação a alguns modelos um pouco maiores então aqui a gente tem em relação ao modelo 1411 que também é um modelo da SRM com as talas em titânio inclusive eu acho que no esquema da produção dele eles devem aproveitar algum tipo de retalho então alguma sobra que eles têm na chapa de titânio que eles cortam pra fazer os modelos maiores lembrando que os modelos da SRM estão disponíveis lá no site da Wolf Attack e vocês têm 5% de desconto em todo o site inclusive nos modelos da própria Wolf como aqui a gente tem por exemplo o SRM 9201 da Wolf e também aqui a gente tem por exemplo alguns outros lançamentos como o SRM 7228L então esse canivete aqui também é muito maior do que aquele modelo e um canivete que eu achei das novidades da SRM o mais interessante que é o modelo 255L então o canivete que eu também já trouxe review pra vocês tem uma ação super suave modelo muito bacana mesmo pra EDC embora esse seja um canivete pequeno pra fabricar ele ainda assim tem uma boa parte de tecnologia então tem que fazer ali toda a questão de usinar o titânio com precisão aqui dá pra mostrar pra vocês como é o encaixe como é muito bem feito realmente todo o canivete ele é pequeno mas é muito bem feito sendo que ele também conta ali com insert e tudo mais então não é um canivete que por ser menor é muito mais barato do que por exemplo os modelos de entrada como a gente tem o 9201 então ele é pouca coisa mais barato que o modelo 9201 mas isso é em função de usar titânio de ter toda essa precisão e tudo mais é um canivete que eu achei muito bacana pra você ter ali no bolso de relógio principalmente em ambientes em que não é legal você utilizar um canivete por mais que não seja um canivete muito assustador como por exemplo o modelo 255L ao meu ver já tem uma cara mais amigável eu acho que ele é muito interessante pra esse tipo de situação então pra você ir ali e abrir uma caixa ou algum tipo de embalagem aí sem chamar atenção então tanto pegando ele numa pega nesse sentido aqui pra você vir e abrir algum tipo de embalagem ou pegando aqui com o dedo indicador dessa forma eu achei ele então bem tranquilo de vir aqui e conseguir abrir dessa forma sendo que justamente por ele ter dois métodos de abertura você pode abrir ele tanto como se fosse um flipper tradicional ou como o front flipper eu também achei que ele tem um fidget factor então um canivete pra você ficar ali abrindo e fechando bem bacana sendo que além das talas o backspencer dele aqui também é feito em titânio e comparando ele aqui com algumas outras coisas pra vocês terem uma noção melhor de tamanho a gente tem ele aqui entre um isqueiro bic grande e um isqueiro bic menor então aqui é entre dois isqueiros bic e também aqui do lado de uma moeda de um real e comentando um pouco agora sobre os parafusos que ele utiliza então ele tem aqui o parafuso do pivô e um outro parafuso no final do cabo e os dois parecem ser parafusos então do tipo T6 sendo que eu também vou deixar pra vocês aí na descrição o link pra esse kit de bits da marca Weha então eu imagino que seja um parafuso do tipo T8 vamos testar aqui o T8 então aqui a gente tem que o parafuso do pivô realmente é um parafuso do tipo T8 e o parafuso aqui de trás também é um parafuso do tipo T8 esse parafuso aqui é um parafuso bem menor eu imagino que seja talvez aí um T5 ou um T6 vamos experimentar aqui o parafuso T5 então ele sobra um pouco eu acho que talvez seja um parafuso do tipo T6 vamos conferir ali o parafuso T6 sendo que então ali é um parafuso T6 então ele tem dois parafusos T8 e um parafuso do tipo T6 e pegando aqui agora a balança pra mostrar pra vocês o peso que a SRM diz que ele tem é de 20,5 gramas vamos ver quanto ele vai medir aqui na minha balança que é claro, não é a balança mais precisa do mundo mas eu acho legal colocar ali pra comparar então ele pesa em cerca de 21 gramas e como a balança tem precisão de 1 grama ele deve realmente ter 20,5 gramas que comparando por exemplo com o modelo do Kershaw Cinder que eu tenho aqui do lado também o Kershaw Cinder vai pesar aí então o Kershaw Cinder vai pesar um pouco a mais pesando 24 gramas e comparando por exemplo com o Vitorinox Clássica ECD com as talas Alox que é o modelo que vai pesar então um pouco menos que o modelo 418S comparando agora com alguns dos canivetes um pouco maiores que eu mostrei pra vocês aqui a gente tem o Civiv Baby Bunter pesando 57 gramas o Civiv Mini Praxis pesando aí 79 gramas e o SRM255L pesando então 70 gramas eu também reparei que a medida dele então aqui com a lâmina fechada sem a gente contar a questão desse Flipper Tab vai ser de 5 cm basicamente então tem ali praticamente que 5 cm cravado sendo que ele conta com cerca de 1 ou 2 cm a mais por causa do Flipper Tab e o Stop Pin dele então o Stop Pin dele vem aqui preso então no Flipper Tab e entra naquela parte do Titano então ele encosta ali naquela parte quando ele abre e vem e trava dessa forma aqui então ele não tem nenhum tipo de jogo a ação dele também é bem suave eu vou deixar pra vocês na descrição um vídeo que mostra um cara desmontando esse canivete pra mostrar que ele realmente tem rolamentos ali e se ficar mais alguma dúvida sobre esse modelo deixem aí na ação dos comentários acho que eu já falei pra vocês tudo que tinha pra falar sobre ele sendo que pro vídeo de hoje era isso e até a próxima falou pessoal Tchau 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 Tchau